Música A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir em repetitivo o cálculo para a readequação dos benefícios anteriores à Constituição de 1988. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o colegiado do STJ vai analisar o cálculo da adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003. A questão foi submetida a julgamento como tema 1140 e vai definir para efeitos de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação ou não dos limitadores vigentes à época de sua concessão. O colegiado determinou a suspensão do processamento de recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre a mesma matéria no segundo grau de jurisdição ou que estejam em tramitação no STJ. A relatoria dos dois recursos repetitivos selecionados como representativos da controvérsia foi do ministro Gurgel de Faria. Ele destacou que o caráter repetitivo da questão jurídica em debate está demonstrado pela formação de incidente de resolução de demandas repetitivas no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e de incidentes de assunção de competência no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O ministro observou que o julgamento do assunto pelo rito dos precedentes qualificados no STJ tem a intenção de orientar as instâncias ordinárias, balizando as atividades das partes processuais e de seus advogados.